Vou contar, eu vou contar, geral de quem inventou o disco e assombrou o povo desse lugar No vídeo de hoje vamos contar a história do disco Voador Um fato acontecido em São José do Brejo Cruz, no interior da Paraíba Eu confesso que eu estava com muito medo Eu só sei que eu quase não estava em casa As pernas travou e eu saí desse jeito, passou mal mesmo Eu tive muito medo Era mais ou menos 7 horas da noite de sábado Quando a população de São José do Brejo Cruz se assustava com as luzes que se acendiam e apagavam em cima daquela pedra Com as luzes coloridas que acendia e se apagava Verde e amarelo, azul e a vermelha que estava Dando sinal de alerta, mandando o povo pra cá No dia que aconteceu, foi o maior rebuliço Gente que era machão, correu com medo do disco Arreda povo do meio que estou com medo do bicho E quem vai nos ajudar a falar dessa história é meu irmão Geraldinho Eu queria que você me contasse como foi essa história do disco voador em São José do Brejo Cruz Que assustou muita gente E como foi essa ideia do disco voador caseiro Surgiu assim, era o comentário de São José na época Na cidade, o pessoal já falava sobre isso aí Muita gente acreditava E eu tive a ideia de pegar quatro lanternas E revestir ela com bola de assopro E aí eu montei esse disco voador em São José A bola de assopro que você fala é aquele balão de aniversário Isso, muita gente chama bexiga E eu peguei quatro bolas daquelas E revesti elas, cada uma lanterna com uma cor diferente No caso, vermelha, verde, amarelo e azul Qual o objetivo de você criar esse disco voador Que na verdade nunca saiu dessa pedra Para lugar algum Rapaz, o objetivo desse disco voador Simplesmente, como falamos aqui na linguagem nordestina Uma presepada Só uma presepada Eu criei isso aí sem pensar em nada E deu certo Você precisou de quantas pessoas para formar o disco voador? Na verdade, eu montei esse projeto sozinho Mas eu precisei de seis pessoas A presepada foi tão bem elaborada Que ele teve a ideia de deixar dois participantes do grupo Na rua Para passar informação à população Para mostrar o disco voador Em cima dessas pedras Eu estou aqui na presença de um dos integrantes do disco voador Foi ele que ficou embaixo na rua Para anunciar o disco voador em cima do serrote É Dilso Lima Popularmente conhecido por Moriquito Eu ficava embaixo para avisar o pessoal Do disco voador Do disco voador Ficava eu e Jerônimo A sua função foi passar informação para a população? Isso, porque quando a história foi criada entre nós, do grupo Tinha que ter aquela pessoa para ver o disco e avisar que estava tendo o disco Passar que o disco voador tinha chegado na cidade E a cidade tinha um pouco de árvore na praça E tinha um... E tinha um... Perdi a visão Isso, perdi a visão E foi bem bolada porque foi para ele ter chegado em cima do serrote Que tinha uma visibilidade boa E a gente embaixo... Pela altura, né? Isso Tinha que passar para o pessoal que estava embaixo Que o disco voador tinha chegado na cidade O meu trabalho foi o quê? Avisar as pessoas que estavam entertidas com outra coisa Isso aí, a gente quando viu que o pessoal já tinha visto O papel da gente era o quê? Chamar o pessoal, avisar que tinha chegado o disco voador Para amedrontar o pessoal E eles aí passando um para o outro E aí aconteceu muita história nesse... Nesse fuso e truque Aquelas pessoas que estavam entretidas Como eu falei, a gente avisava, amedrontava Se fingia que estava com medo também A gente, eu posso confessar a vocês Que eu não sabia que estava essa reputação toda O trabalho da gente tem que ser Aquele de... De verdade mesmo A gente passar que a gente estava com medo também E aí quando a gente ia avisar A gente tinha que passar que estava com medo também Nervoso Por mais que estava sabendo Isso, por mais que estava sabendo A gente tinha que passar Foi um papel muito bem elaborado Pela repercussão que teve Essa ideia do disco voador Quase não houve necessidade Dos dois integrantes que ficaram na rua Para anunciarem o disco voador Foi assim, Geraldinho? Isso, isso Na verdade quando os dois integrantes Que ficaram na rua Ficaram lá fazendo aquele auê Aquela amedrotação ao povo Na maioria do tempo O pessoal já estava vendo aquilo Mesmo antes do integrante Entrar na sua participação do disco voador Pela repercussão Que teve o desvoador Quase não foi nem necessário Vocês dois Passar informação à população Com certeza O trabalho foi tão bem feito Tão bolado, né? Como eu falei E no momento Deu para o despercebido Que não deu nem A hora da gente divulgar Muitas pessoas já chegaram correndo O desvoador, desvoador Porque já foi uma coisa Já para todo mundo que viu Quer dizer que você estava em grupo? A gente Começava a chamar a gente assim, né? Gerônimo ficava em uma parte da rua Eu ficava no centro da cidade Muito criatividade A cidade tinha o bairro lá Que era o mais popular, né? Certo E eu ficava no centro Estou aqui com mais de um integrante Do grupo O disco voador Este que ficou aqui Na rua Para passar uma informação Junto com o Muriqui De verdade Você Qual foi a sua reação Para amedrontar as pessoas? Rapaz Eu vou ser muito sério Eu me divirtei muito Eu sou uma coisa que Assim Eu não pensei que ia Ser tão abrangente Mas foi bom Eu vi no centro das pessoas As pessoas encarando aquilo Como fosse uma realidade E até hoje Ainda me dá uma lembrança Muito gostosa Tudo que eu vi Tudo que eu fiz Tudo que eu participei E aquele elenco Estou de parabéns Estou de parabéns Geraldinho Todos Estou de parabéns Porque foi uma coisa maravilhosa Uma brincadeira sadia Gostosa Geraldo Você formou um grupo E o Muriqui formou outro Aqui no bairro Eu fiquei na praça Já para dar notícia Na hora que eles Nascendo as lâmpadas Lá Com o disco voador Eu saí gritando Na rua Que era o disco voador E a cidade era pequena Na época Meio pequena E as pessoas começaram a abrir Saí para fora E o pessoal Aquele alarme todo E eu já fiquei Mais alarmando o povo O disco voador estava descendo Isso O disco voador estava descendo E as pessoas falaram Que ele estava alarmando Ele era menino Chorando de ritmo de ritmo Outro dando diarreia Teve gente que até adoeceu Na nossa cidade Mas foi só isso É verdade Não Espera aí O que foi É verdade que teve um patrão aí Que teve um medo Que começou a passar Não Foi uma coisa que Ele Ainda chegou Meu ex-patrão Ele chegou a ligar para a cidade Avisando as pessoas Aí Foi aquele negócio tudo Mas foi bom Foi bom Gostei Como você se sentiu na hora Você mesmo sabendo Que fazia até parte do elenco E você teve medo Rapaz Eu vou confessar para você A coisa foi tão real Mas tão real Que no momento eu pensei Que eu não disse Uma dúvida Assim do céu Eu pensei que estava Aí ok Foi uma coisa Rapaz A expectativa foi tão grande Que as pessoas começaram Foi uma coisa tão real A repercussão Oxe Mas foi tremendo esse negócio Mas foi bacana E aí valeu Valeu Muito obrigado Tchau No caso O papel dos dois integrantes Era mostrar E amedrontar Cada vez mais A população Isso Isso mesmo Eu deixei eles lá Já como Figurante Anônimo Vamos dizer assim Agora a gente vai falar Da repercussão Do disco voador Em São José Do susto do povo Na verdade As pessoas realmente Se assustaram Teve repercussão Qual é a sua ideia Teve e tanto Eu nem avaliava Que poderia surgir Ter uma grande repercussão Como teve Isso foi tão embolado Deu tanta repercussão Que as próprias famílias Da gente Eu tinha uma irmã grave Na época E eu não tinha passado Para ela Porque o plano Tinha que ser embolado Daquele jeito Para ninguém Passar para ninguém E eu tive que ir lá Chamar ela num canto E depois de muito tempo Dizer que era Uma embolação Da gente Porque para evitar O perigo Que você não avisou Antes Não corre o risco Até de estourar Você percebeu Mais ou menos Como foi A reação Das primeiras pessoas Percebi sim Daqui a gente Escutava um pouco O barulho Das pessoas aqui Das casas Vizinhas ali E eu escutei Disse É mesmo Vem ver Meu velho Já chamou O esposo dela Também Vamos entrar em contato Com Daniele Que foi Uma das primeiras Vítimas que viu O disco voador Em São José Ela não se encontra Mais na cidade Mas está aí Para relatar O momento Que aconteceu Diga aí Daniele Como foi Que tudo aconteceu Naquele momento Tudo aconteceu Por volta de Seis e meia Para sete horas Eu estava Na frente de casa Jogando bola Com outras crianças E comecei a ver Aquelas luzes Por cima Do Cerro dos Tanques As luzes coloridas Acendo e apagando E daí Eu comecei a gritar Que era uma nave espacial Chamei para minha mãe Mãe É uma nave espacial E daí Ela veio ver O que era Então Ela viu as luzes também E chamou meu pai Chamou meu pai E daí Foi chamando gente E as crianças Que estavam comigo Começaram a chorar Chorando Outras gritaram Pela mãe E daí Foi juntando gente E juntando gente Nessa brincadeira Que repercutiu Foi uma brincadeira Muito bem elaborada E daí Surgiu a história Da nave espacial Do disco voador Na nossa cidade De São José E aí Começou Aquele Aue Nesse bairro Nessa rua De todos os cantos Vindo gente E aí Foi Essa Essa frustração Na população De São José Seu objetivo E sua meta De assustar A população Com o disco voador Foi Foram alcançadas Rapaz Eu confesso a você Que foi mais Do que alcançada Porque eu Não imaginava Que poderia Fazer o que Eu consegui fazer Uma repercussão Dessa Isso Foi mais Mais do que esperado Eu achava Que Uma coisa Sem pensar Eu não achava Que ia Fazer O que fez Não É verdade Que teve Uma criança Que teve Um grande susto Sim Sim Essa Ficou em destaque Ela Saiu correndo Desesperada Entrando Num comércio Saiu na outra E entrou em destaque Aí A pessoa O dono do comércio Até que não sabia O que estava acontecendo Praticamente Ainda não estava sabendo E ele O que é Ministro Eu vou correr Eu vou morrer Debaixo da saia Da minha mãe Que o disco voador Está pegando o povo E saiu correndo Desesperado Inclusive Esse rapaz Hoje Ele é o meu cunhado É o vão da minha esposa E dentro dessa repercussão E os medos Rapaz Muito medo Muita gente amedrontada Frustada Pessoa que até chegou A travar as pernas Eita Que estava lavando roupa Na lavanderia À noite Funcionava à noite Tinha energia e tal E a pessoa não teve condição De chegar em casa A não ser segurando pelo muro E quando Acabou o muro Travou as pernas Não tem mais condição de andar Estamos aqui com a presença De mais uma vítima Que teve medo Do disco voador Em São José Josiné Pois é Tem um primo Geraldin Covarde Porque além de ser primo Mesmo que ser irmão A gente criado junto E ele me fazia um susto Tão grande Eu estava na lavanderia pública Lavando roupa Antigamente Quando o pessoal Lavava roupa Aí de repente Surgiu De primeiro Eu vivia inventando Que todo mundo Estava vendo Um disco voador Era um comentário Era Todo dia Esse comentário De repente Surgiu aquele comentário Se eu não me engano Foi a boca da noite Foi Mas tem um disco voador Estava ali no cerrado Dos tanques Aí cadê Aí eu não olhei mais Olha ali Aí eu disse Não Não tive coragem Nem de olhar para trás Não sei nem Você estava só Nesse momento Não tinha muita gente Lavando roupa Porque eu nem me lembro Mais quem era Já faz muito tempo Né Eu só sei Que eu quase Não mudava em casa Eita Foi As pernas travou As pernas travou E eu saí desse jeito Passando mal mesmo É por isso que o pessoal Diz Que todo mundo Ninguém tem ouvido Na pulmão Prima E teve Tiveram outras pessoas Também Como alguém Chegou até a cair Deu uma Deslizada Numa linha de carnaúba E caiu Estamos aqui Com mais uma vítima Do medo Do disco voador De São José Marito de Gemar Tudo bem Marito? Tudo bom Marito me diga aí Como foi a sua reação No dia que você viu Aquelas luzes Em cima do serrote Que era o nosso disco voador Quase Eu não sinto Todo mundo tem essa história De disco voador Aí a gente não sabia O que é disco voador Aí com coincidência Aquela brincadeira Aquela preservada Aí coincidiu Com o medo Com o susto Aí todo mundo ficou abismado E todo mundo Corrou pra lá Parecia, né? É Parecia Aí que negócio Sumindo, aparecendo Vamos lá Assistindo Eu sofri uma queda Eita É verdade que Na época O mercado público Estava em reforma Aí tiraram as linhas De carnaúba Colocaram em pé Da calçada E você Com certeza Aí dizem assim É verdade, né? Cai Corri 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 pra gente ver Com o lugar Com o lugar Com certeza Com certeza Ele compor Aí dizem assim E marido de gemar Meteu o rabo O desespero do povo Foi de chamar atenção Carreira pra todo lado Muita mãe com aflição E marido de gemar Meteu o rabo no chão Foi, foi Foi interessante Foi interessante Você não foi a única pessoa Que teve uma trajetória Do desguardo Que teve uma trajetória Foi vítima Desse episódio Não Não Foi, foi São José em peso São José em peso Correu pra ver, né? Pra admirar aquele negócio Aqui Todo mundo Disse que foi Voador Disse que foi Voador Aí uma pressa Repara Eu acho que Foi vocês Que fizeram Essa montagem Ganhou geralmente Mas conseguiu Foi uma brincadeira E deu certo Valeu, obrigado Rapaz, foi um auê daquele Que, assim Eu que tava por dentro Aqui Eu queria estar de fora Pra ver o tamanho Da Do medo do povo Participar do É Do frevo, né? E o medo foi tão grande Que neste dia Eu sabia mais ou menos Que Você estava com essa ideia Inclusive Eu até peguei Uma das ferramentas A lanterna Mas Na hora do medo Eu esqueci de tudo Só lembrei do disco Voador de verdade Pronto Na verdade Foi Dentro de todos Os medos Que aconteceram Devido a Esse disco Voador O que eu mais Presenciei De perto Mesmo Foi o seu Por quê? Foi o seu Foi o de Gessione Foi o de Doca Porque aí Vocês passaram Bem pertinho De a gente, né? E ali Quando Surgiu essa ideia De acender a primeira Lâmpada E eu vi de perto Vocês correndo Naquele desespero E lembro bem Que você estava Sempre atrás De derrubar Derrubar um outro Dar um calço, né? Olha Meu objetivo É de pegar aqui Isso aqui Não sei como é Que chama isso aqui Passador, né? É O meu objetivo É pegar isso aqui Para eu poder Acompanhar os passadores Pois é Eu vi que Faltou Faltou pernas em vocês Até da carreira grande O assunto do povo Era disco voador Naquela época A gente ia Para um banho No açúcar Do Silmaro Quando eu perguntei A Gessione O assunto Do disco voador Ele disse Doca, na volta A gente lhe explica melhor O assunto do povo Realmente era disco voador Disco voador É o assunto do povo Aí então Quando ele me perguntou Eu com medo, né? Eu tinha o que? 14 anos na época Aí eu disse Doca Vamos deixar para a volta Porque eu tenho medo Confesso que eu Estava com muito medo Vamos deixar para a volta Que eu explico melhor Pronto A gente foi de uma banho Na boa E quando a gente Tomou banho aqui Voltou Minha mãe Que já sabia De todos os detalhes Desse negócio Pediu a Geraldinho Que não ligasse nada Antes de eu voltar Para eu não me assustar Então assim Geraldinho fez Geraldinho ficou me esperando Que eu chegasse do açúcar Quando eu já vinha Nessa direção aqui Quando eu já vinha Que Geraldinho viu Que eu já estava de costas Para as pedras lá Eu disse Para o Andoga Já estamos perto Da cidade Da rua Então eu vou explicar Você mais ou menos Como Não sei muita coisa não Mas o pouco que eu sei É o seguinte O povo diz Pronto Quando eu disse O povo diz Eu disse O povo diz Que a primeira luz Que acende Aí eu pulei Esse paredão aqui Eu disse O povo diz Que a primeira luz Que acende Aí eu pulei O paredão E disse É a vermelha Daqui Eu me virei Para esperar por ele Quando eu olhei Que eu olhei Para ali Estava essa arrumação Da luz vermelha Justamente A luz vermelha Acende Eu disse Donca E aprontei Para lá Quando ele olhou Para lá Aí eu Toma carreira Aí fui para casa Correndo Logo depois De pulo Começou o desespero O Doca E o Gessione Iam correndo ligeiro Manoel Filho Vinha atrás De derrubar Os companheiros Manoel Filho Sabia Mas o medo Foi tão grande Que nessa hora Ele esqueceu Deu amnésia Apagou Coincidência Eu tinha pego Durante o dia Uma das ferramentas No caso A lanterna Com a bexiga De aniversário Aquelas bolas De aniversário Eu peguei Mano Deixo esquerdo Que aí Geraldinho Quer inventar Um disco voador Eu disse Que na hora Eu esqueci Da lanterna Que eu tinha pego E deu um bronco Então quando eu cheguei em casa Eu disse Chorando Mãe Eu disse Que o voador Mãe Eu disse Que o voador E mãe Explicando Não meu filho É Geraldinho Eu disse Mãe É não Eu disse Que o voador Vendo do assunto Agora Eu vim em cima Das pernas Eu disse Que o voador E ela dizendo Não meu filho É Geraldinho Com as bolas De açougue Não tem como Mãe Ele estava lá em cima Geralinho Explicando Aí foi como A ficha Foi caindo Foi me acalmando Mas Confesso a vocês Que eu disse Que eu tive um baita Do susto Geraldinho Por que A primeira luz Que acendeu Foi a vermelha Rapaz Nada Programado Tudo isso Foi Por coincidente Eu não sabia De nada Eu quem Projetei O disco voador Então a luz Vermelha Era a minha Bom A gente já falou Da repercussão Agora vamos falar Das mentiras Teve muitas mentiras? Uxi Rapaz Essa foi Teve mentira Igual a A quantidade De medo Praticamente Foi Primeiro Teve uma senhora Que chegou lá Pegou o filho dela Pelo braço Já botou no colo E saiu correndo Dizendo que o Quilarão dela O Quilarão Como disse ela Estava tomando De conta Do terreiro dela Que esse disco O voador Tinha passado Lá em cima Da casa dela Que dava Para achar Uma agulha Se fosse Por caso Né Essa foi Uma das mentiras Depois Quando tudo Se acalmou Que a gente Desceu Lá De onde Nós estávamos Um outro Um outro senhor Saiu dizendo Que Esse disco Voador Saiu voando Em rumo A Caicó Foi Caicó Diz que passou Por dentro A Vaz do Açudo E chega Clareava tudo E aí Saiu muitas mentiras Muitas 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 mentiras Saiu mais De 100 mentiras Mentiras Saiu demais Pois disseram Que o disco Tinha deixado Mensagem Que o povo De São José Era nervoso Demais E como foi Chegou a revelação Que não era Um disco Voador E sim Uma brincadeira Na verdade Uma boa Parte Da população Veio Ao encontro Ou com medo Ou sem medo Vieram Muitas pessoas Ao encontro Ao nosso encontro Então Quando Eu cheguei A revelar Para algumas pessoas Nem Para todas Que estavam perto Eu revelei Inclusive Para o dono Da terra Eu revelei Que era gente Estava fazendo Apenas uma brincadeira Então ali Ele me apoiou Com palavras Me apoiou E eu já entrei No meio da população Disfarçado Para que ninguém Percebesse tudo De uma hora De uma hora só Acabou Acabou sendo integrante Também do Isso Acabei sendo Figurante no caso Isso Isso Mas Isso só Veio Realmente A ser revelado No outro dia Estamos aqui Com o proprietário Da terra Que relatamos No decorrer do vídeo Jorge Saraiva Leão Foi o único Que teve a coragem E a iniciativa De se aproximar Do disco voador Realmente ocorreu Esse fato E quem via De longe Pensava que era Realmente Uma coisa Uma coisa Digamos Extraterrestre O fato é Que foi uma coisa Bem bolada Eu fui lá No local Menino O que lhe deu Coragem De ir Até lá Até o senhor Teve dúvida Ou teve certeza Que ali Poderia ser Caseiro Como é que é Não Eu não Eu não tinha Eu tive Eu fui na dúvida Eu fui Por uma Curiosidade Eu não pensei Que fosse Fossem pessoas Eu pensei Que fosse uma coisa Um Extraterrestre O fato é Rapaz Eu acho Que foi Mais corajoso Eu não sei De onde foi Que eu tirei Também Essa coragem Não tinha Nada De arma Nenhuma Então Quando eu disse Que ia atirar Então Eles se revelaram Não Não atire Não Somos nós Que estamos Fazendo Essa brincadeira E tal Aí acabou Apoiando Para o próximo Evento Exatamente É verdade Jorge Muito obrigado Nada O que é isso Esse episódio Aconteceu Na noite De sábado E qual foi A reação Da população No dia seguinte Rapaz Duas reações Diferentes Uns Que já Sabiam Você sabe Como é Cidade pequena Vai passando Para os outros Então Cidade pequena Vai passando As informações Para as outras Pessoas Uns Olhavam Para mim E diziam Você é palhaço Como é que tu conseguisse Fazer aquilo E ali eu levava Na esportiva Na brincadeira E começava A brincar Com as pessoas E rir Mangar da cara De cada um E ali Para mim Eu estava Participando Como figurante Naquele momento Que as pessoas Viam ao meu encontro E Assim Eu estava Me divertindo Na verdade Naqueles momentos No outro dia Porque no momento Que a gente está Dentro do objeto Do projeto A gente não está Vendo realmente A realidade Do que está acontecendo Você fez o espetáculo Um riso Não se segurava Eu acredito Porque assim Quando as pessoas Falavam sobre isso aí Você é um palhaço Falando sobre o disco voador Eu não conseguiria Se segurava Brigar com aquela pessoa Porque ali logo Vinha um sorriso Meu E aí a pessoa Também não ia Como é que a pessoa Vai brigar com uma pessoa Uma séria E eu estou rindo Então para mim Foi divertido Você não pensou Nas consequências Que podiam vir Para você Se chegasse A adoecer Ou passar Por um caso grave Pelo medo Rapaz Eu confesso a você Que isso não deu tempo Não Deu tempo eu pensar Que alguém ia morrer Que alguém ia abortar Que alguém ia Se suicidar Alguém que ia se acessar Subir a pressão Ou baixar Não 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 deu tempo Pensar nisso Não Eu só via Só assim Eu via que ia dar certo E eu não olhava Nem para um lado Nem para o outro Nem para trás Nem para cima Nem para nada Eu só via Que eu queria dar certo E eu pensei Em quem ia morrer Quem ia escapar Quem ia se arrebentar Não Isso O medo foi tão grande Que teve um senhorzinho Que deu uma grande Dor de barriga Deu uma dor de barriga Grande Eu Sem pensar em nada O que poderia acontecer E chegou até Essa dita pessoa Chegou a fazer Uma ameaça a mim Mas só que eu Também levei na brincadeira Não respeitei E está aí Até hoje o pessoal Tem a curiosidade ainda De saber a história Do disco voador De São José Foi um episódio Que causou muito medo A população De São José Mas também Fez muita gente rir E os participantes Do grupo Quais foram? Rapaz Foi eu Zé de Chaga Tom Indilu E Luciano É o que estavam Nós quatro Em cima da pedra Com as lanternas E Jerônimo E Muriquito Como figurantes Lá No centro da cidade Você quer O autor Ator Protagonista E compositor De uma música Sacaneando Com a população E falando Desse assunto Do disco voador É sacanagem Eu fiz isso aí Mais ou menos Um ano depois Eu já estava Com essa música Toda em mente E gravei ela Um ano depois Você ainda estava Mexendo o formigueiro No caso É porque assim Esse formigueiro Na verdade Como diz você Esse formigueiro Não morreu até hoje É nunca Ninguém esquece Até hoje Ninguém esquece As pessoas gostam De ouvirem Esse disco voador Foi tanto que Quando a gente fala Serrota dos tanques Vai fazer o que lá Vai fazer outro disco É Foi exatamente Em cima dessa pedra Onde nós estamos Que foi aqui Montado A grande ideia Do disco voador Isso Foi aqui Foi Aqui mesmo Aqui coube Os quatro integrantes Aqui eu estou No meu canto No mesmo lugar No mesmo lugar Onde eu fiquei E os outros meninos Que eram Menores do que eu Nem Coube quatro integrantes Aqui Eu quero que você Faça simulação Da posição Que eles estavam Vocês estavam Aqui a posição Era essa aqui Ficava dentro Essa barroquinha aqui Certo Só assim Com a lanterna Só aparecia a lanterna Só aqui a lanterna Mas se assim Se aparecesse Alguma coisa Da cabeça da gente Não se identificava Verdade não Que era muito escuro Aqui E eles lá Do mesmo jeito Também Só assim Aí depois Um acendia Outro apagava Acendia Outro apagava Aí depois Quando eu vi Que o negócio Estava se fechando O cerco Estava se fechando Para a gente A gente desceu Ficamos ali Bem aqui assim Aí eles pararam Quando viram Que foi aí Quando a gente Desceu daqui Foi onde surgiu A mentira Dizendo que eles Tinha saído voando Procurando caicô Aí a gente Aí a gente foi Para ali E ficamos Em roda Em círculo Rodando As lanternas Fazendo um giro Ah olha Começou de novo Começou de novo Aí Vocês voltaram Para cá Não A gente No que desceu No que as pessoas Viam A gente Recuou Certo Aí a gente Foi para ali Para um pontinho Bem ali assim E ficamos rodando Assim Girando Então foi exatamente Nessa pedra aqui Eu admiro muito Essa pedra Essa pedra Me ajudou bastante Daqui também Dá para ter noção O número De curiosos Aqui Daqui de cima Rapaz Eu lembro bem Que esse paito aqui Esse Né Era muito lotado De gente aí Aqui Muitas pessoas Sim Inclusive Formou a plateia Você teve uma ideia De montar Esse desgoador Em outro lugar Saindo daqui Rapaz Era O nosso O nosso objetivo Era esse Era de sair daqui Partir por esse matagal Aí Aí para dentro Sim Isso Partir por esse matagal A gente estava com as lanternas Né Tinha como Iluminar bastante E aparecer lá no cemitério Da cidade Na época lá Era um bairro Um bairro Meio isolado Meio isolado Escuro um pouco A gente ia lá Para dentro do cemitério E ia focar Em procura da cidade Para botar mais gente Para correr Era Agora imagina Uma preservada dessa Praticamente No centro da cidade É No que apareceu O pessoal Correu daqui Para lá E apareceu A cemitéria Correndo lá Para cá Então Eram quatro Eteis Que estavam aqui Em cima Dessa pedra Eteis Brasileis Modestinos Paraibano Também Quatro Eteis E os outros Que eram o que? Não eram um Eteis Não? Os outros dois? Os outros lá Era filhote Era da minha família Também Era da minha família Então Você falou Que as pessoas Vieram ao encontro De vocês O que vocês fizeram? Rapaz No que a gente Desceu ali Essa pedra Como eu falei A gente tem uma rodada Aqui Né? Com as lanternas Acesas A gente continuou Funcionando? Vamos Foi aonde Surgiu a mentira Dissendo que ele Estava tomando voo Procura de caicó Aí a gente veio E Se aproxima Nós caímos Tudo dentro desse tanque Aqui Caímos assim Em bom sentido Não foi que a gente Caiu mesmo Nós De propósito Nós nos escondemos Aqui Nessa fenda Dessa pedra Tudo em cima Do outro Feito de mocego A gente ficou Aqui Nesse buraco Aqui Aqui Isso Uma forma De esconderijo Isso Ficamos tudo aqui Feito Um em cima Do outro Aqui Tudo Tudo isso É programando Para que dê certo Para ir No outro dia Ou no mesmo dia Para o cemitério Só que A gente estava Cercado de gente Não tinha como Ainda se esconder O medo Falou mais alto Foi preciso revelar Foi preciso revelar Mas Você revelou Para O proprietário Da terra Isso E aí Como ele me apoiou Na hora que ele me apoiou Rapaz Se você Tivesse falado Antes Que eu Fazer isso aí Eu não tinha deixado Ninguém subir Aqui em cima Não Vim aqui Para cima Não Aí pronto Aí Clareou Para mim Por mais que faz Quais 30 anos De história Esse disco voador Mas As pessoas Relatam Estou aqui Com a senhora Miriam Que presenciou Esse fato E está aqui Viva para contar A história Quando disseram O disco voador Era tanta mulher Chorando E procurando O fim Que o mundo Ia se acabar Foi mesmo Foi assim Era tanto desespero Só se ouviu Ai 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 Menino chegando Em casa Mamãe Cadê o papai Dei um grito Chame ele Dessa vez A coisa vai Foi exatamente aqui Onde a população De São José Se reuniu Para ver De perto O disco voador Que ficava bem ali Naquela pedra Foi daqui também Que a primeira pessoa Viu E contou Para a família Através desse vídeo Muitas pessoas Vão saber Com mais detalhe Como foi essa história Do disco voador Eu acho que assim Não tem ninguém Que aqui em São José Que possa dizer assim Não Eu nunca ouvi Falar essa história Não tem Por mais que não Escutou com todos os detalhes Mas já ouviu falar isso aí Até novos Os moradores Já ouviram falar E arranca sorriso Do riso das pessoas Quando escutam É interessante Que quando Vem visitante De outras cidades Até mesmo Que não são não Munícipe de São José Mas que tem conhecimento E tem conhecimento E vai aquela Multidão em grupo E vai relatar Não deixa Sem contar essa história Eu comparo O disco voador Com o pica-pau Qual é a criança Que não quer assistir Qual é o Chaves O programa do Chaves Por mais que a gente Já assistiu várias vezes Isso Isso Alguma participação A memória do Nordeste A memória do Nordeste Que é muito bom Quanto a história do Nordeste Realmente Música 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 E aí